Começamos, então, primeiramente, boa noite a todos. A gente está mais um meetup aqui do Agiliza Ceará. O Agiliza, para quem não conhece, é uma comunidade pelo nome, né? Ceará, mas tem muitos profissionais do Brasil como um todo, até fora, como o Vitor, que está aí também de Portugal. Então, hoje a gente trouxe o Caco para falar sobre métricas ágeis e fomentar um pouco mais essa parte. Aí eu vou colocar um pouquinho ele sobre... A gente fala muito sobre medir resultado, a gente fala também sobre metrificar. Então, o ponto de trazer o Caco foi explicar para a gente o que seria isso, qual o valor que isso tem. Ele vai falar um pouco mais. Então, Caco, qual que é teu? Tá bom, boa noite e obrigado. Legal, obrigado, Alisson. Obrigado à comunidade do Agiliza e todos vocês aí presentes, quem vai estar assistindo aí depois também. É um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui da experiência com vocês. Então, a ideia é trazer o conteúdo aqui, mas também poder trocar a ideia com vocês. Muitos de vocês, com certeza, já têm uma experiência legal, outros têm, às vezes, estão começando. Então, acho que primeiro eu queria também trazer aqui, que não tem pergunta ruim na dúvida, pergunta. Então, eu trouxe um... Trazer um conteúdo aqui, que eu trabalhei junto com o Rafael Albino, também que é o nosso mestre das métricas ágeis. A gente fez uma palestra e uns conteúdos bacanas até antes da pandemia, mas que são ainda úteis. Então, vou trazer esse conteúdo como base para a gente poder conversar e trocar. Mas fiquem à vontade de mandar a pergunta aí no chat. A gente tem bastante tempo hoje. Então, a ideia também é... O conteúdo aqui serve de base, mas usar as perguntas de vocês aí para construir em cima. Beleza? Então, vou compartilhar minha tela. Acho que está desativado aqui, Alisson, o compartilhamento. Beleza, vou liberar aqui para ti. Pronto, tenta agora. Vamos lá. Deu certo aqui já. Só para alinhar também, claro, que você preferir as perguntas no final, pode interromper, o que você preferir? Acho que como eu tenho bastante tempo, podem levantar a mão. Acho que é só... Podemos usar a prática aqui de levantar a mãozinha ali do Zoom. Todos vocês têm ali esse recurso. Sim, sim. E aí... E aí... Aí eu fecho, eu estou vendo vocês aqui na outra tela. Daí, fechando o raciocínio, às vezes só para não interromper abruptamente aqui, mas aí fechando o raciocínio, eu já abro aí para a pergunta. Beleza? Então, estou vendo vocês aqui, estou na outra tela, então... Tranquilo. Então, a ideia é trazer esse tema, né? Métricas e intimizagens, o essencial, que você precisa saber e não te contaram. Então, esse foi o material que construí, como falei junto com o Albino. A nossa motivação desse conteúdo foi justamente trazer uma base e descomplicar um pouco esse assunto. A gente vê muito... Quando fala métrica, aparece uma grande matemática por trás, e muitas vezes parece difícil demais de aplicar. E a gente tentou nesse material, que também depois vocês vão ter o link, tem um post detalhado, que vocês talvez já consultaram, mas que vão poder também ter acesso, tentar trazer um pouco dessa visão mais prática e mais simples. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou o Caco, também conhecido como Clayton Mafra, mas podem me chamar de Caco, prefiro assim. Trabalho na Red Day Station aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. Sou Enterprise Agile Coach e também Head de Agilidade ali na Red Day Station. Esse ano também a gente lançou o livro Jornada Cambã na Prática, que é esse que está na capa aqui embaixo. Sou especialista em Cambã, métricas ágeis, já trabalho com tecnologia há algum tempo, diferentes modelos de negócio, tipos de empresa. Hoje eu acabo preferindo trabalhar com empresas que estão em crescimento mais acelerado, uma preferência minha, mas já trabalhei em empresas mais tradicionais, digamos assim. Então, acho que tudo que eu tento trazer esse misto dessas experiências, só aí, ó, Alisson tem o livro ali, ó. E tenho contato com agilidade desde 2009, então, acho que tentar compartilhar um pouquinho dessa jornada aí com vocês. A Red Day Station, no qual eu trabalho, tem o objetivo de empoderar os heróis, heroínas e scale-ups que fazem a economia crescer com a nossa plataforma de vendas e marketing. E talvez vocês conheçam como resultados digitais, mas já acho que ano passado a gente mudou o nome para a Red Day Station, que era o nome do produto, uma nova marca. E quem quiser conhecer mais, tem bastante conteúdo, principalmente sobre marketing e vendas, quem quiser conhecer sobre esse mercado, tem bastante conteúdo da RD também. E quem quiser empreender nesse mercado digital, na Red Day Station, pode ser a ferramenta que vai potencializar aí o seu negócio. Vou trazer também um agradecimento, especial para o Albino, que foi autor do livro Métricas Ágeis, mas foi um dos caras que me ajudou bastante a aprender sobre esse assunto. Então, muitos, talvez como muitos de vocês, estão tendo o contato comigo aqui. Eu tive as primeiras experiências com o Albino. Hoje, a gente acaba, somos amigos, acabamos se falando bastante. Mas ele foi um cara que me ensinou, me inspira bastante e acho que queria também trazer esse reconhecimento para ele aqui dessa palestra. Então, nesse trabalho que a gente fez, quando a gente fala de métricas, acho que tem muita dúvida. E às vezes cai muito no qual é o jeito certo, qual é a matemática. E a gente quis, como falei, trazer um pouco dessa simplicidade. E por isso a gente, com base em alguns materiais, algumas referências, como o Troy Maguinis e outras referências, a gente criou aqui o nosso Manifesto das Métricas. O Manifesto, assim como o Manifesto, ele traz essa inspiração e serve como um guia. E a gente tem o objetivo de ser um balizador aqui das decisões. Então, primeiro, privilegie os resultados e as pessoas, ao invés da matemática e os cálculos. Então, essa foi uma frase nossa e minha do Albino, onde muitas vezes você vê a pessoa buscando aquela métrica específica, ou pegando um ponto do processo, e não, porque quanto que é o lead time, qual é o throughput certo e tal. E às vezes se apega demais a tudo isso, e esquece que isso tudo é o meio para que a gente possa chegar no resultado, as pessoas. Isso, com certeza, é importante, ajuda. A gente vai falar sobre, mas é importante a gente chegar no resultado e com as pessoas certas, e de um ritmo sustentável. Então, a grande referência que a gente tem das métricas é o Troy Maguinis. Então, sei que vocês já chegaram a conhecer algum material aí do Troy, quem que já viu alguma coisa, comenta aí no chat. Mas o Troy, se quiserem uma referência, uma das pessoas que ele traz bastante até essa questão matemática, inclusive parece difícil os materiais dele, e a gente tentou também pegar essa referência dele e simplificar um pouco. E, trazendo aí do Troy Maguinis, um dos materiais que ele trouxe, inclusive nos últimos anos, ele também resolveu trazer diferente esse assunto das métricas. E ele fala que você precisa contar uma história, então a gente trouxe aí uma outra parte do manifesto, os dados devem contar uma história. Então, você precisa contar uma história que te ajude a tomar decisões corretas e ações claras. Ter dados e métricas não é o suficiente. Então, muitas vezes você tem a métrica, você coleta tudo, tem todas as informações ali, mas e aí? O que você faz com isso? Como é que você toma melhores decisões? Então, a história por trás do dado, que são esses vários pontos, essas várias informações, é o que mais importa. E aqui a história está traduzida em criar uma conexão com as informações. Uma coisa está conectada com a outra, e aí você vai trazer essa referência, o que eu preciso mexer, o que eu preciso alterar para melhorar o resultado, ou está bom o suficiente, vamos manter isso, vamos atacar esse ponto. Então, a história vai te ajudar nesse ponto e a gente vai contar um pouquinho mais como vocês podem conectar isso. Uma outra parte do manifesto é que a métrica deve ser uma fonte para melhoria contínua. Então, os dados servem como forma de gerar essa evolução e fazer com que as pessoas se sintam melhores. O número sem contexto é só um dado. Então, às vezes, a gente é forçado, ou é cobrado, ou é estimulado, ou o ambiente cria um contexto ali para que você crie a métrica para apontar o dedo, punir alguém, identificar quem errou, de onde veio o problema. Então, isso, de forma bem explícita, gera um cenário de medo e gera um cenário de receio e um cenário de medo é um cenário onde as pessoas não se sentem bem. Então, a gente sabe que estamos falando de negócios, não dá para também... Não é um parque de diversões quando a gente está no trabalho, mas se sentir bem e atingir o resultado de uma forma consistente é importante. E, por isso, a gente traz esse aspecto que a métrica deve motivar essa melhoria contínua. Outro aspecto é reduzir a chance de errar as projeções. Então, principalmente nos últimos anos e todo mundo que tem contato com algum método de previsibilidade fica maravilhado com a questão nossa, agora a gente vai saber quando vai ficar pronto e tal, isso vai ser mágico. Mas, na verdade, você faz a previsão... Você não faz a previsão para dizer que está certo, e sim você faz a previsão para identificar que está errado ou quanto errado você está, que é a relação de risco. Então, e essa é uma questão bastante importante. A previsibilidade por trás aqui das métricas, principalmente quando a gente fala de orientado aos fluxos, para a gente entender quando as coisas vão ficarem prontas ou vão ser entregues, ajudam a gente a identificar qual é o risco que a gente está correndo e tomar ações necessárias para reduzir esse risco e chegar mais perto. E menos para dizer que agora essa é a data certa e a gente não vai mais mudar. A gente quer acertar, mas a gente sabe que toda previsão tem uma margem de erro. nem a previsão do tempo acerta no período super curto. A gente já tentou estimar de várias formas, com certeza vocês aqui já tentaram de N maneiras e sabem que nunca vai acertar 100%. Então, partindo desse princípio, a gente quer saber quantos porcentos a gente está errado e com base nisso, porque a gente vai estar errado de alguma maneira. E com base nisso, a gente tenta levar para essa gestão do risco e tomar melhores decisões. Então, a gente faz uma relação, principalmente quando fala de previsibilidade, até aqui, na época, quando a gente fez essa palestra, a gente estava em Belo Horizonte, então a gente fez uma projeção aqui de Belo Horizonte até Ouro Preto. Mas, por exemplo, tem alguma cidade aí, qual é a cidade aí perto de Fortaleza que chega mais ou menos de 200 quilômetros de Fortaleza, qual é uma cidade comum? É uma praia que se chama Canoa Quebrada, que dá mais ou menos essa faixa. Canoa Quebrada, hein? Quanto tempo você chega em Canoa Quebrada? 2 horas e 10, depende do pé também, né? Essa faixa. Jericocó é bem famoso também. É, mas Jericocó é 4 horas, né? São Paulo, exatamente 200 quilômetros. É? Olha aí. Olha aí. Então, mas vamos pegar aí Canoa Quebrada, né? Que o Alisson falou aí que leva 2 horas, né? Quem garante, né? Que vai levar realmente 2 horas, né? Então, assim, quando você vai, né? Pra Canoa Quebrada de Fortaleza, então provavelmente você abre o Waze ali, o Google Maps e tal, e coloca ali, e aí o Waze vai te dizer, olha, vai demorar 2 horas e 25 minutos. Mas você só sabe realmente, né? Você vai já confirmar pra pessoa, né? Vamos supor que tem alguém te esperando lá na Canoa Quebrada, né? Pra fazer um encontro e tal, você já vai dizer, não, pode me esperar aí que certeza que eu vou chegar aí em 2 horas e 20 minutos. Cara, você não consegue garantir isso. Pode acontecer infinitas coisas no meio do caminho, né? Pode acontecer um acidente, um bloqueio na pista, pode ser que seja um dia atípico, que todo mundo resolva ir pra Canoa Quebrada, e aí, né, deu um engarrafamento. Mas é bem provável que quando... Então, você tem um risco de variar, né? Mas aí, vamos supor que você já foi 20 vezes, né, pra Canoa Quebrada. E você sabe, olha, no pior cenário que já demorou, assim, o máximo que demorou pra chegar lá foi umas 4 horas e meia. Então, tipo, cara, entre 2 horas e 4 horas e meia, você já tem ali uma variação. Então, você tem a chance de levar o dobro do tempo, né, o dobro do tempo. Mas quando você tá chegando lá e falta meia hora, vamos supor, pra chegar na Canoa Quebrada, né? Você sabe que, pô, a partir daquele ponto, a maioria do engarrafamento já foi e tal. Bem provável que você tem mais certeza, né? E aí, a variação vai ser menor, né? Então, vamos supor que você tá lá, faltando meia hora pra chegar em Canoa Quebrada e já andou 2 horas, né, na estrada e tá dizendo que falta meia hora. Ou seja, a tua previsão lá que é 2 horas e 20, tá apontando pra ser 2 horas e 30 minutos. Mas bem provável que não vai variar mais muito, né? Então, você até já confirma lá pra pessoa que tá te aguardando e fala, não, pô, já tô chegando, meia horinha agora, pô, já tô bem perto, né? Já reserva aí, já bota a cerveja pra gelar que eu já tô chegando e já vamos com tudo. Então, é a mesma coisa, assim, a previsão, né? Quando você tem algo numa distância maior, né? Ou seja, tem mais itens pra entregar, né, do seu projeto, da sua entrega, do seu épico e tal, você tem uma previsão inicial, né? Essa previsão vai te dar uma certa variabilidade e vai te dar uma referência. Conforme você vai andando, né, executando o trabalho, você consegue ter mais certeza e vai reduzindo o risco e vai aumentando a chance, né, de chegar no prazo ou na data que você quer. Então, essa... Eu gosto de fazer essa relação aqui, né, com o Waze que é uma coisa prática que a gente usa e basicamente é uma ferramenta que usa por trás isso que a gente faz pra tentar acertar aí as previsões dos projetos, né, das entregas. O outro aspecto aqui, né, do manifesto é compare as equipes, né, com a perspectiva de evoluí-las. Por muito tempo, né, eu mesmo criticava, falava, não, pô, não deve comparar, a gente não deve comparar equipe e tal. De certa forma, a gente não deve comparar no sentido... Acho que o aspecto de não comparar é no sentido assim, não, porque essa equipe é melhor que essa, essa equipe ruim, essa equipe é boa. é, então, essa é a comparação não saudável. Mas toda vez que você compara algo, né, você aprende, né, com... você aprende com o outro, né, assim como muitas vezes a gente quando tá... quer evoluir algo, a gente vai lá e faz um benchmark com várias empresas, né, e entende, pô, empresa tal faz assim, empresa tal faz assado, né, empresa tal faz assim. De certa forma, você tá comparando a sua empresa, né, a sua equipe com a equipe do outro. Você tá comparando com o objetivo de falar, não, porque os caras são melhores com a gente ou são piores com a gente? Não, você tá comparando com o objetivo de pegar insights, né, e poder aplicar esses insights, essas melhorias na sua equipe, na sua empresa. Então, é a mesma, a mesma questão aqui. Então, a gente recomenda que no Manifesto das Métricas que você compare com essa perspectiva de evoluí-las, ou seja, pegar as coisas boas que tem numa, aplicar na outra, né, e uma aprender com a outra, além de fazer uma comparação mais profunda da equipe com ela mesma, né, pra que ela possa evoluir. Outra questão é, né, os dados como forma de tomar a decisão. Oi, pode falar. Pode fazer a observação durante a tua apresentação? Claro, claro, pode. Maravilha. Essa questão da comparação, eu costumo dizer o seguinte, que comparar com o contexto, porque quando você compara sem contexto, o que é que ocorre? Você corre o risco de ser injusto, né, e trazer uma realidade que pode ser completamente diferente daquela realidade que você está vivenciando na equipe, e ao invés de trazer uma evolução, você traz uma insatisfação pra equipe, né, porque você traz sem contexto. Imagina, vou fazer um exemplo aqui bem esdrúxulo, né, você vai fazer uma comparação de um desempenho de uma equipe, né, de uma performance de uma equipe cuja tecnologia não tem nada a ver com a equipe que você está trabalhando, nível de competências ou senioridades da outra equipe completamente diferentes, né, nível de maturidade das equipes, às vezes até maturidade da organização diferente, ou seja, você vai, muitas vezes, exercer uma pressão, né, e uma atitude muito mais de gerar insatisfação do que propriamente de trazer uma evolução, ou seja, quando você coloca o contexto, né, aí sim você consegue trazer essa perspectiva, porque, olha pessoal, a gente tem aqui essa realidade, eles estão em outro nível, vamos considerar a hipótese, né, que seja um nível maior e a gente pode aprender assim, 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 mas fazendo essa contextualização, né, caso contrário, eu vejo como um desestímulo e não como um estímulo, faz sentido. Não, faz, total, e pode ser, às vezes, né, ficar esse, essa distância muito grande, né, eu gosto de fazer essa comparação, né, com o esporte, né, então, por exemplo, eu gosto de pedalar, né, tenho amigos que são atletas, tipo, quase profissionais, né, e não adianta eu querer me comparar, eu me comparo a eles no sentido de, mas para aprender com eles, né, porque não adianta, eu não vou conseguir ser eles, né, a pessoa, vamos supor, eu tenho um amigo meu que treina de forma muito intensa, mais de 10 anos, né, e tem uma performance de um nível de treinamento de 10 anos, pô, eu consigo chegar lá? Pô, consigo, mas vai demorar um tempo, então, mas eu posso, me comparando a eles, né, eu consigo aprender, pô, como é que a pessoa treina, quais são as práticas, né, quais são as boas práticas, e com isso, aprendo um pouco, me comparo, aprendo e aplico em mim, mas, e vejo a evolução em cima de mim mesmo, né, então, acho que é medir a evolução em cima de você mesmo, então, acho que é o ponto que você trouxe, né, se comparar no sentido de pegar aprendizado, mas quando você vai medir a evolução, né, meça em relação a você mesmo, né, e não em relação a outro. O outro aspecto é não comparar só uma variável, né, eu tô na sua narrativa ali, são várias variáveis, né, o estágio de formação, qual é o, o, a tecnologia, né, que a equipe trabalha, qual é, né, a capacidade envolvida ali dentro daquela equipe, né, qual é, qual é o nível, né, de senioridade, né, que as, que as pessoas estão trabalhando naquela equipe, então, são várias perspectivas, né, que podem te ajudar a olhar de uma forma mais ampla, né, e sistêmica, né, e não só por uma variável. Então, um exemplo de comparação ruim é tipo, ah, vamos olhar só a quantidade de entrega, né, que uma equipe faz versus a outra. Mas, cara, só isso não dá pra, tem mais coisa envolvida, né, não é só, não é só isso que, que acontece, então, mas bem, bem colocado aí. E outro ponto, né, do manifesto é dados, né, como forma, como forma de tomar decisão, né, invista energia em coletar métricas, né, que ajudem as pessoas a tomar melhores decisões. Então, isso, inclusive, vem do, né, do fonte aqui, do Eric Rees, do Lean Startup. Então, esse, acho que é a grande base, assim, né, que a gente reforça, é, é que esse, esse é o último aspecto aqui do manifesto, né, que toda métrica, toda informação, ela tem que ajudar a tomar uma boa decisão, se ela não te ajuda a tomar uma boa decisão, né, possivelmente, é algo que não deve, né, ser medido, né, e às vezes tem coisa que você mede durante um tempo, depois aquilo não te ajuda, mas te ajuda a elevar até certo ponto, depois, né, você não, não usa mais. Vai lá, Alisson. Aproveitando, cara, com esse ponto, até a ponta que eu fiz divulgação, né, do Meetup de hoje, que muitas empresas, é, estão muito focadas, estão tentando, eu falo tentar, né, porque é uma jornada, tenta realmente ser orientada a dados, para fomentar novos negócios, para verificar a indicação e inclusão do próprio cliente, se estão sendo mais assertivos na entrega de valor, até de ROI mesmo, para a própria companhia, tendo a tua experiência, vendo realmente, pós-pandemia, então, antes da pandemia, como é que tu vê realmente esse viés de empresa realmente focado em orientação a dados, né, como é que tu enxerga isso? Pode comentar com a gente? Claro. Ah, são três, eu enxergo de, por três aspectos, né, quando a gente fala de métrica, e hoje, inclusive, na palestra aqui, eu vou aprofundar em um dos aspectos, mas eu acho que é muito boa a pergunta agora, para a gente até já, né, trazer essa correlação. Toda, toda empresa, né, é uma instituição financeira, né, não é uma filantropia, né, eu não sei, mesmo que seja, né, precisa, precisa de alguém que invista, então, toda empresa tem uma métrica de, de negócio, ela precisa se, de alguma maneira, se sustentar, e nenhuma empresa nasce, né, para morrer no dia seguinte, né, ela precisa ter uma, uma forma sustentável, mas, essa é uma, esse eu entendo aqui até o segundo aspecto, né, toda empresa, né, ela nasce naturalmente para resolver o problema de alguém, para resolver um problema, seja de alguém, da sociedade, de outra empresa, de uma pessoa, então, a principal medida, né, a principal de resultado é, é quanto que você está resolvendo, né, do problema no qual a sua empresa, né, se, se propõe, né, qual é a, a satisfação, né, das pessoas, do qual você está resolvendo esse problema, e, e isso vai, também, influenciar o quanto, quanto o mercado vai pagar, né, por essa sua solução, e o que que vai influenciar nisso, basicamente é, se você está num mercado, né, que já tem muitos competidores, tem, é um mercado bem consolidado, possivelmente vai ter pouca variação, né, de preço, dificilmente você vai conseguir cobrar algo muito além, então tem uma, já tem uma consolidação, então, o que dá para fazer, fazer bem feito, né, e gerar satisfação nos clientes, essa é a variável que você consegue mexer, onde você entra no mercado, né, consolidado. Muitas vezes, né, você entra num, num mercado que não está consolidado, num mercado que não é comum, né, não tem ainda muitas empresas, então, nesse cenário, né, às vezes até uma, uma solução não necessariamente muito boa, consegue gerar bons retornos financeiros, né, mas, o que eu vejo é que no longo prazo, né, alguém vai, vai entrar nesse mercado e vai roubar o mercado dessa empresa, então, acho que a primeira, a primeira orientação, né, é a satisfação e a, a satisfação do, do cliente no qual você, né, se propõe a resolver o problema e qual é o tipo de mercado, né, que você está atuando, né, que vai editar qual é o, qual é o teu modelo de negócio, né, se é um modelo de negócio que você vai atuar, é, no volume, né, ou se você vai atuar, tipo, por um preço diferenciado, porque você tem uma solução diferenciada, que ninguém tem e tal, e aí você consegue, né, precificar e, e tem diferente. Então, isso é métricas de modelo de negócio, né, que vão ter, eu dei uma simplificada aqui, né, mas, claro, tem mais variáveis em cima disso. É, um exemplo, né, a empresa que eu trabalho, a RD Station, é uma, é uma startup, tem 10 anos de, de empresa, né, quando a RD Station surgiu no Brasil, é, não existia outra empresa, né, tipo a RD Station, então, a RD Station era o produto, né, de marketing digital que era exclusivo no mercado nacional, não tinha outro, nem gringo, nem de fora em português e tal, então, é um tipo de mercado. Hoje, né, nos últimos anos já tem outros competidores e tal, mas ainda é o mercado, ainda a RD Station é a empresa líder de mercado, detém, né, uma grande parte do, do market share, então, é um tipo de, né, um tipo de negócio. Então, a outra, a outra métrica, né, que você vai, vai olhar, é, são, aí, é entender como tá o uso, né, do seu, do seu produto, né, e aí depende um pouco, varia um pouco de tipo de mercado, então, eu, esse é o, o, o business que eu entendo, né, eu trabalho com empresas que tem produtos digitais, então, empresas com produtos digitais, né, é super importante você dominar, dominar o, como você consegue entender o uso do seu produto, né, pelo seu cliente, porque isso vai te dar uma série de informações, né, antecipadas, é, sobre volume, sobre satisfação, sobre uso, sobre engajamento, isso tudo vai ser importante, né, pra, pra você otimizar o seu produto. E, e a terceira vertente, que é a que a gente vai falar mais hoje aqui, é sobre ter uma forma sustentável, né, e de longo prazo de construir, de construir e entregar as coisas, né, de, então, de que você consiga ter uma forma previsível, consistente, né, e que vai atender os níveis de previsibilidade que o teu negócio precisa. Então, eu olho, e isso vai ter que andar em equilíbrio, assim, então, por exemplo, não adianta você ter uma equipe super boa, que tem um throughput incrível, um lead time incrível, e que, né, funciona super bem, super engajada e tal, mas que tá, né, entregando o produto errado, né, pro seu cliente e tal, que, né, que os clientes não compram e que, né, você não consegue comercializar. Também de nada adianta, né, você tá, às vezes tem até um produto bom, mas, tá, não entende, não tem clareza de onde você tá mexendo e não consegue, né, medir o resultado das ações que você tá entregando no seu produto e não consegue, né, correlacionar isso. Então, essas, essas três, né, elas vêm em cadeia e eu acho super importante, né, uma, a empresa tá equalizada nesses três aspectos, né, sempre que um desses falha, geralmente cria um ambiente, um ambiente não saudável, assim, mas queria ouvir, né, já que tem gente que tá no espaço de troca aí, queria ouvir também a opinião de vocês, quem discorda, né, tem outros pontos aí. Chegou o Ari aí também, o Ari que manja muito disso. Paco, é, eu acho interessante, né, essa, essa tua abordagem, e ultimamente, nos projetos que eu tenho atuado, eu tenho procurado fazer uma, uma coleta e um entendimento de quais são as insatisfações de negócio que justificaram o desenvolvimento daquele produto, ou justificaram a existência daquele projeto, né, e a partir dessa compreensão, torna possível, tem tornado possível uma medição de métricas de eficácia, né, em relação ao fit do produto que a gente tá desenvolvendo, né, principalmente quando ele entra em produção, né, quando ele começa a ser utilizado pelo cliente final, o fit em relação ao objetivo pelo qual ele foi, ele foi justificado, né, então, por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer, se a gente tá desenvolvendo um produto que vai reduzir, vai dar uma eficácia, né, ou melhor, vai melhorar a eficiência de produção de alguma coisa, de entrega de alguma coisa no cliente, né, ou vai, o tempo de um determinado processo no cliente, com aquele produto, ele, a expectativa é que reduz esse tempo, então, o que que eu faço? Eu coleto inicialmente, qual é o tempo sem produto, sem produto, pra depois a gente ver qual foi o ganho que a gente teve, né, com a implantação daquele produto, ou seja, eu consigo, e aí, ao longo, né, na medida que esse produto vai evoluindo, a gente pode verificar o quanto ele está realmente melhorando o processo de negócio do cliente, né, eu, talvez, não sei se o termo é esse, mas, eu vou me arriscar aqui em dizer que isso é uma métrica de eficácia, e não de eficiência, porque quando você mede, lead time, né, vazão, etc., você tá medindo a eficiência do processo de produção, né, o quanto você tá sendo eficiente pra produzir aquele serviço ou aquele produto, né, mas métrica de eficácia, eu vejo muito mais em relação ao negócio, e pra você ter essas medições, você precisa entender do negócio, você precisa compreender, né, quais são as insatisfações que o cliente tem que justificar a existência do desenvolvimento daquele produto. Você bem definiu aí, o que você falou aí foi bem o custo do atraso, né, Edson? Sim, também, também, também. O que você acabou de dizer aí é o custo do atraso, né, o que você não tem aquela demanda, quando você tava gastando a mais, né, até você passar a tela, né? Isso, isso, isso. Eu vejo que é uma grande dificuldade, não sei se o Capo trabalha com produto é mais fácil, né, a gente fica rodando aí em consultoria, é muito mais louco, mas a dificuldade que eu tenho é coletar o depois, sabe, cara? Que não tá mais nem na área de produto, nem na TI, aí você tem que acessar quem tá no ponta-a-ponta com o cliente, ou seja, o marketing ou vendas, ou a galera que tá ali no campo, né, que às vezes até pega esse feedback, mas não retroalimenta o sistema, não retroalimenta quem construiu o sistema pra ver, pra validar a hipótese, né, pra ver se você foi no caminho correto. Não sei se você também tem essa dificuldade, Capo, e o outro. Ari, eu não tô tendo essa dificuldade, Ari, porque eu cheguei à conclusão de que, assim, vai depender do papel de cada um dentro das organizações, né, mas o meu papel na empresa que eu tô atuando em São Paulo é um papel muito próximo, mas muito próximo da área de negócio. Então, eu tô ali junto da equipe, mas o meu engajamento com a área de negócio é muito grande, né? Então, eu consigo, né, desde o início, né, trabalhar muito bem essa visão, inclusive compartilho essa visão com a área de negócio pra dizer, pessoal, até pra futuros projetos ou pra evolução contínua desse produto, é importante que vocês possam estar continuamente coletando essas informações pra gente ver o quanto realmente esse produto tenha ajudado, como foi o propósito dele, a melhorar a eficiência de custo, eficiência de processo, etc. Então, a minha realidade, e como eu estou lidando com isso, é se aproximando cada vez mais da área de negócio e dizendo pra eles, olha, o produto é de vocês, né, o projeto, né, nós somos apenas um meio, nós não somos donos do produto, né, o dono do produto são vocês. Então, vocês é que tem que realmente monitorar isso, né? Eu acho que esse compartilhamento de responsabilidades tem me ajudado muito, porque eu não fico carregando o piano só, né? Tem várias pessoas carregando o piano. Muito bom, né? O lance, não sei se me expressa mal, assim, essa consciência, né, eu até já tive bons resultados, tem outros que não são tão bons assim, a gente consegue até passar e os caras conseguem até entender e até convidar e conectar mais com outras áreas. Mas, na prática, na prática, o que eu ia te perguntar é, você já recebeu essas métricas de validação final pra você retroalimentar o sistema? Porque, muitas vezes, a galera fica no discurso, mas ainda, principalmente, quanto maior for a organização, acaba tendo um gap muito grande, até da própria área de negócio, porque ela não está na área do consumidor final, dos especialistas, sabe? Pelo menos, assim, então, eu passo um pouco por isso, né, e tem que ser um trabalho de conscientização a nível de C-level, às vezes, tem que desenvolver o diretor e o diretor entre as áreas pra eles acordarem entre si e pro negócio fluir. Senão, o negócio esfria e acaba ficando no discurso. É, você falou uma coisa muito bacana aí, cara, envolver o pessoal da autoadministração. Esse é um ponto fundamental, porque, se você não envolver, a galera não vai, digamos assim, patrocinar, porque isso demanda tempo também, né? Tempo e uma certa disciplina, né? Puxa, pra levantar a mão, eu acho que quer apontar o... Era mais pra, talvez, responder um pouco ali, o Ari. E aí, Ari, tudo bom? Eu trabalho na empresa gigante, como assim, né? É bem grande. Então, assim, existem vários níveis aí. Tempo que não está preocupado com essa retroalimentação. Tempo que está preocupado e realmente, ele é realmente dono do produto, naquele sentido, que ele olha do todo. Ele não só faz a entrega, mas ele olha se aquela entrega foi boa. Ele olha se aquela entrega gerou valor. E traz isso em sumo pro time até um ponto de motivação pra aquele time. Cara, o que a gente está entregando está servindo de alguma coisa. Então, assim, depende de cada vertical, de cada área ali, tá? Então, assim, mas existem casos que é zero e existem casos que é legal. É, eu acho que o... Resumindo tudo o que... Acho que tentando consolidar tudo o que a gente falou aqui, acho que esse é o... Na verdade, acho que é o... Pra onde está a real agilidade, né? Que a gente busca, né? Que é, de fato... Vale lembrar que de onde surgiu a agilidade foi justamente de... A gente fazia software, né? De uma maneira que demorava muito tempo pra, de fato, botar a solução lá na mão do cliente, né? E a real agilidade vem no aspecto de vamos encurtar esse caminho pra poder ter mais certeza, validar, antecipar a validação, conseguir ter isso antes, né? Pra entender se vale a pena continuar investindo, se está bom o suficiente, né? Ou se precisa mudar mudar o rumo, né? Do negócio. Eu acho que... E aí, também, acho que a gente tem diferentes realidades aqui, né? E cada realidade vai ter algum desafio, né? Então, por exemplo, a minha realidade é a realidade... Por exemplo, a minha realidade nos últimos... Vamos supor, nos últimos oito anos. Eu trabalhei em empresas de dois tipos. Empresas que já tinham produtos digitais, ou seja, você faz algo e coloca direto na mão do cliente, né? Porque você já está com o produto na mão e o cliente vai usar o produto que você coloca na nuvem, né? E, mas antes disso, trabalhei numa outra empresa que tinha ainda produto on-premise, né? Aquele produto que você tem que ter uma entrega, depois os clientes têm que adotar esse produto, e aí só depois disso, você vai ter o feedback de fato, né? Então, além de você construir produto, você tem que entregar esse produto para alguns clientes, esses clientes daí vão adotar no seu tempo, né? E aí depois vai vir o feedback. Então, você vai ter que usar estratégias diferentes, né? Para conseguir... Tem clientes que não querem receber antes, né? Querem receber só quando está a versão mais estável, tem clientes que são mais early adopter, então você vai usar estratégias diferentes. Então, esse é o meu contexto, né? Vocês trouxeram já outros contextos, né? Tipo, ah, onde eu trabalho e faço a entrega para dentro da empresa mesmo. Então, então cada... Vão ter várias particularidades, mas o princípio por trás de tudo que acho que é importante é onde, de fato, você consegue impactar aquelas duas métricas que eu falei que são as mais importantes lá, né? Que é o resultado, de fato, do negócio, né? E a satisfação do teu cliente é importando esse caminho, né? E as métricas de fluxo aqui, que é o que a gente vai falar hoje, né? Elas são esse preditivo, né? Elas te ajudam, elas te ajudam a habilitar para que você ia nesse caminho, né? Se você está indo... O que eu digo assim, quando você tem um time rápido, né? é mais que você não sabe a direção certa, né? Mas se você estiver indo na direção errada, você vai saber rápido, né? Talvez você não demora tipo seis meses, um ano para saber que está indo na direção errada. Então, é claro, a gente não quer ir na direção errada, não está num jogo de tentativa e erro, né? Mas, muitas vezes, você erra. Então, quanto antes você encurta esse caminho, né? Para saber se é por ali ou se é mais para o lado, mais ágil você, de fato, se torna, né? Porque você se adapta, consegue ajustar ali o caminho. Se alguém quiser complementar aí, se não, continuamos. Retomo aqui. Bora lá? Então, assim, fechei aqui, foi o manifesto, né? Das métricas. Então, aqui, né? Comemoração. Então, o que a gente vai entrar agora é entrar um pouco nesse aspecto, né? Existem métricas, né? Existem métricas em diferentes aspectos, né? E uma das referências que eu uso, né? E que a gente usou aqui é desse cara, que é o Klaus Leopold. Ele, claro, ninguém inventa, ninguém cria nada novo, mas ele consolidou um formato aqui que eu uso como referência que são os fly levels, né? Os níveis de voo. Então, uma referência de, se você está voando no nível 1, você está muito próximo à superfície, então você tem uma clareza, né? Uma visão de detalhes muito maior, né? Se você está no nível intermediário, você consegue ver o que está lá no chão, mas você tem um, já tem um pouco de abstração, né? E no fly level 3, você já tem muito mais abstração e vê as coisas num outro nível, né? Então, o que o Klaus Leopold traz aqui é que você precisa gerenciar, né? E olhar esses aspectos de forma diferente. Então, geralmente, isso que a gente falou, né? De colocar solução na mão do cliente, o tempo que você leva para isso, né? Geralmente, essas medidas vão vir muito aqui do fly level desse 2, né? Onde você coordena, né? As entregas ou até, às vezes, de uma estratégia, né? Depende de algo maior, às vezes, você vai medir aqui nesse nível 3. Mas eu diria, assim, quem está começando não se preocupa, talvez, no início aqui, muito com o nível 3 de começo, porque, às vezes, é muito distante, às vezes, a tua realidade não permite ainda. É importante você estar conectado com a estratégia, entender o porquê que aquilo está sendo realizado, né? E qual é o impacto que aquilo se espera, né? De forma estratégica. Às vezes, você não vai ter ainda uma influência, né? Não vai ter como mexer naquilo, mas se você ajudar a ir naquele caminho, né? Você já está considerando. Então, é importante considerar, entender e, né? A grande das alavancas, né? Isso que a gente falou de encurtar a entrega e tal, eles vão estar, muitas vezes, nesse nível intermediário aqui de encurtar esse caminho e no nível 1 é como a gente executa, de certa forma, né? No nível de time aqui. Então, a gente vai entrar um pouco no detalhe disso. Então, né? O que a gente acabou de falar aqui é o que, inclusive, o Klaus Leopold traz aqui que a gente trouxe a frase dele, que é antecipar o time to market e é o verdadeiro objetivo da agilidade, né? Que é o time to market e é eu tenho um problema, né? Quanto tempo eu demoro para botar uma solução que resolve esse problema? Então, quanto mais você conseguir reduzir esse tempo, mais ágil, digamos, você é, porque você consegue validar se aquele solução, de fato, atende o problema, resolve, ou se você precisa adaptar e evoluir. Inclusive, isso está conectado até com um pouco do princípio, né? Da business agility, até que o Ari semana aí provocou, aí botou um post lá, ainda não consegui interagir, mas acho que está, tem um, eu entendo que é um pouco da essência disso, né? E às vezes acabou se perdendo no meio do caminho, nessa conexão aqui. E, né, indo para o título principal, né? Quando a gente, então, trouxe um contexto, né? Que é importante você estar conectado com a estratégia, com o business e tudo mais. E a gente vai fazer um recorte aqui, claro, não dá para falar de tudo, né? Num espaço de tempo curto, mas a gente vai trazer três métricas fundamentais aqui, né? Que vão ajudar, principalmente, você a gerir ali o fluxo, né? Do seu time e garantir que você vai conseguir ir em direção a esse caminho, né? De antecipar o time to market, E conseguir ser mais ágil. Então, as três métricas fundamentais que você acaba utilizando dentro de um fluxo de trabalho, né? O trabalho em progresso, que é o famoso WIP, né? O work in progress. O lead time, né? Que é o, basicamente, o tempo entre você, né? Começar algo e terminar. E isso dá para medir de vários aspectos que a gente vai trazer aqui. E o throughput, né? O throughput é, basicamente, a vazão e também você pode medir, né? De diferentes formas, né? Que eu vou compartilhar com vocês. Então, a gente vai aprofundar um pouco nessas três, que são as principais, né? Por onde você começa. E... Mas por que, né? Essas três? Porque, basicamente, tem uma relação entre essas três, né? Quem traz essa relação, entrou essa relação, foi Liro, né? Que ele construiu uma lei que tem uma relação do lead time, do throughput, né? Com o trabalho em progresso. Então, onde, se você aumenta, né? O seu lead time, né? Ou seja, demora mais para você entregar, né? Você vai diminuir o seu throughput, né? E se você possivelmente tem um throughput baixo, é bem provável que você também vai ter um trabalho em progresso alto. Só que throughput e lead time são métricas de efeito, né? Você é igual... É igual a sua temperatura, assim. Você não consegue baixar necessariamente sua temperatura, né? Você... Você tem ação sobre outras coisas. Então, o trabalho em progresso é a única métrica aqui que, de fato, você pode alterar, né? Você pode mexer na variável. As outras, as outras vão ser resultado de comportamentos. Resultado de comportamentos que você tem, né? Então, por isso, é... Essa variável do trabalho em progresso, ela é super importante. Ela funciona em todos os níveis, né? Que você pode observar. Vamos por uma... Uma empresa que talvez tenha um orçamento limitado e quer executar cinco estratégias ao mesmo tempo. Pô, é bem provável que vai ter... Vai sair pouco de cada estratégia, né? Porque ela vai dividir essa energia, né? E vai demorar um monte, né? Pra cada estratégia sair, né? Do outro lado, ou seja, ser executada. Mesma coisa, uma equipe, né? Uma equipe que... Por exemplo, tem cinco pessoas, né? Trabalhando e... E quer executar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E todo momento tá puxando e a coisa vai acumulando e... E para uma coisa, começa a outra, e o que acontece? Pô, as coisas demoram um montão pra sair, né? E sai pouco, né? Tem uma vazão pequena. Então, essa é a medida no qual você tem... É o primeiro lugar que você tem influência, né? Que você consegue mexer aqui dentro do seu fluxo, né? E tem relação com essa lei. O importante, acho que da lei de Liro é não... Não se preocupem, assim, em entender exatamente a matemática e tal, porque ela é uma lei que fala de médias, né? Que ela tem, por princípio, um sistema estável onde a entrada e a saída é constante e a gente sabe que num sistema de trabalho isso não necessariamente é verdade, na verdade, nunca vai ser verdade. Então, ela é uma lei de referência, né? Ela é menos, assim, uma fórmula matemática pra você aplicar e mais uma lei de referência pra que você entenda que tem a relação entre essas coisas e onde que você vai ter a variável principal pra mexer. Então, vamos no... E a gente entrando aqui no lead time, né? Que é a primeira métrica de efeito aqui que a gente tem. Então, essa métrica, basicamente, ela vai ser a quantidade de dias, né? Entre algo é pedido e algo é entregue. Então, ela pode ser medida dessa forma, né? Quando, por exemplo, quer... Geralmente usam um exemplo, né? Quando você pede... Você compra algo, né? Você compra algo... Você tem uma necessidade, né? E você compra alguma coisa. Por exemplo, hoje comprei um produto ali no Mercado Livre. Qual é o lead time, né? O lead time vai ser quando eu receber esse produto aqui na minha casa. Não importa se... Os dias do fim de semana também contam, né? Todos os dias contam. Porque o que importa é desde que eu pedir até eu receber. Então, você pode medir o lead time sobre vários aspectos. Sobre esse aspecto, né? Da entrega do produto. Ou você pode também medir o lead time dentro do fluxo, né? Esse sobre aspecto do produto geralmente é chamado customer lead time, né? Que é aquele no qual você pede e você recebeu. Então, você tem uma necessidade, um problema, você tem uma solução ali para resolver esse problema. E tem a métrica de lead time que é dentro do fluxo, né? Que ajuda você a entender entre quando você se comprometeu a entregar algo, né? Quanto tempo você chegou ali do outro lado e fez a entrega. Então, esse desenho aqui ajuda um pouco, né? A trazer essa referência. Então, aqui um exemplo de um quadro de trabalho, um board de Kanban aqui, que fala desse customer lead time, que é entre... A gente entende que tem um problema, reconhece, prioriza aquilo, né? Até, de fato, entregar. Tem um tempo de... A gente chama aqui de discovery lead time. É aquele tempo que você está entendendo o problema e, de fato, pode descartar e talvez não resolver aquele problema. E tem o tempo aqui que é o system lead time que é, de fato, quando você falou, não, agora a gente vai entregar isso, né? E a partir desse ponto tem um compromisso, né? De a gente fazer a entrega e que você vai medir. Então, o lead time, geralmente, quais são as formas, né? De você interpretar o lead time? Então, esse é um gráfico que ele é chamado, né? O control chart, ou gráfico de distribuição do lead time, onde você, geralmente, vê... Você lê ele, né? Da esquerda para a direita, onde, na esquerda, são os itens mais antigos. Então, por exemplo, aqui tem o item 1, item 2, item 4, até o item 20. Eu tenho uma escala de dias aqui. E cada bolinha dessa, né? Cada bolinha dessa é um item que foi entregue, né? Em algum período, num período cronológico, que tá mais para a esquerda é mais antigo, né? Quem tá mais para a direita é mais novo. E ele mostra... Então, aqui, por exemplo, eu tô medindo aquela parte da entrega lá. Vamos supor que eu tô medindo aqui o período do system lead time. Aqui, ó. Desde que eu comecei, eu me comprometi. Vamos supor que eu comprometi com uma entrega, seja um projeto, um épico, enfim. Vamos considerar que é um projeto. Esse projeto tem 40 itens, né? Que a gente vai precisar entregar para concluir. A gente entendeu que eram 40 itens ali para a gente fazer a entrega de fato. Então, a gente chegou num ponto aqui que entregamos 20. Entregamos 20. O que que esse gráfico aqui nos diz? Eles nos dizem, a primeira coisa que você vai ler sempre nesse gráfico, né? Você plota ele e ele vai te dar alguns insights. Então, como que eu tiro insights daqui? Então, a primeira coisa é que você vai olhar sempre quais são os itens que estão mais no alto. então, nesse caso aqui eu tenho uma bolinha aqui outra aqui outra aqui e tem mais uma aqui que está aparecendo um pouquinho mas está aqui acima. Então, são... E aqui eu tracei aqui um percentil ou seja, dessa amostra aqui de 20 itens 80% dos itens estão abaixo de nove dias e eu tenho aqui quatro itens que estão acima. então, por que que eu olho isso? O que que eu vou perguntar aqui? Qual é o insight que eu posso tirar? Então, geralmente o insight que você vai tirar desses itens que levaram mais tempo é o que que você faria diferente, né? Geralmente eu acho que o jeito errado de analisar é falar nossa, por que que demorou tanto? Como que faz mais rápido? E eu gosto de usar uma abordagem diferente de trazer isso para a discussão olha, beleza esse aqui parece que levou um pouco mais de tempo se a gente fosse fazer ele de novo agora como que a gente faria? Então, é bem provável que esse insight acho que tem alguém com o microfone aberto aí tem um barulho de um carro esse insight é o que vai ajudar você trazer isso para a discussão de uma forma saudável porque esse aqui já foi, né? Já aconteceu você não consegue voltar ali, desfazer cancelar então você só pode melhorar para os próximos então esse é também um aspecto ele vai te ajudar a olhar para frente olhar o passado para poder traçar ações de melhoria para o futuro uma outra maneira de olhar o lead time também é é olhar ele já no trabalho em progresso então uma das formas de de analisar é o que a gente chama do IP age ou a idade do trabalho em progresso que é ou seja é o quanto tempo aquele item já está em andamento então nesse caso aqui vamos supor que eu tenho um valor de referência aqui que 80% dos itens terminam até nove dias e aqui eu tenho progresso cada coluna dessa aqui é um item de trabalho é não aqui são semanas de trabalho então eu tenho nessa nessa coluna aqui eu tenho dois itens aqui que estão mais de um mês já na minha coluna então eles estão já super estourados ou seja eles não aparecem lá naquele gráfico lá porque eles ainda não acabaram lá só aparece o que acabou e aqui nesse gráfico aqui você vai poder tirar insights de o que você vai agir então isso aqui está muito tempo preso pode estar bloqueado pode ter alguma coisa ali que pode estar acontecendo isso vai vai te gerar um monte de insights esse gráfico aqui também muitas vezes ele é gerado dessa forma também onde você mostra o lead time em progresso ou seja a idade de quando ele está em progresso mas só dos itens que estão ali em execução então também às vezes vocês vão encontrar dessa forma gráfica aqui também como visualizar quais são as dúvidas sobre o lead time que você geralmente surge a partir de quando você deve começar a medir o lead time qual a diferença de lead time e cycle time e se eu paro de contar o lead time quando o item fica bloqueado então você deve começar a contar em diferentes pontos então é muito importante se você não tem nenhum lugar não mede nada começa medindo dentro da execução é um lugar onde está mais para o final onde você vai ter mais influência eu recomendo também começar a monitorar o lead time da entrega inteira do customer lead time então começar a tirar esse registro geralmente mesmo de forma manual às vezes isso não vai estar fácil de extrair mas você coletar essa informação às vezes é tentar entender quando que a gente de fato começou quando de fato a gente entregou então vai coletando essas informações isso ajuda a tomar melhores decisões sobre como quebrar o trabalho quebrar a entrega mas é ali dentro do seu fluxo de entrega que você vai ter mais ação de forma imediata então porque porque geralmente se tem algum problema no fluxo vai demorar às vezes pode demorar tempo para até aparecer no seu fluxo do customer lead time então medindo ali dentro do seu fluxo de entrega você vai ter uma reação mais rápida vai conseguir sentir a temperatura para daí tomar ações então basicamente o lead time cycle time cycle time é tempo de ciclo então já teve acho que já teve várias diferenças e até confusões sobre esse termo hoje a gente usa tudo lead time e fala ali é o system lead time o customer lead time e o cycle time a gente tem usado quando é o tempo de uma etapa só então olhando para o fluxo por exemplo é só o tempo que ficou na etapa de validação por exemplo esse seria o cycle time e se eu paro de contar o lead time quando o item fica bloqueado é não a resposta é não por quê? porque se você fizer isso você vai jogar o problema para debaixo do tapete e na verdade se você parar de contar você não vai fazer com que o problema apareça para que você possa resolver então uma das principais informações aqui que o lead time traz é tornar o problema explícito ali para que você possa conversar sobre ele aprender sobre ele e evoluir e aqui fechamos lead time alguma dúvida aí pessoal um ponto que vocês querem explorar querem trazer aqui algum cenário até pegando aí na última pergunta o tempo de item bloqueado é um tempo muito válido ele acaba sendo um cycle time um tempo de parada em fila do item para você ver o que está ocasionando aquilo exatamente eu ia puxar um pouco também nesse ponto que o Ali falou é assim por mais se existe uma forma de dar mais ênfase também esse tempo de bloqueio porque tempo de bloqueio basicamente a gente tem N fatores dependências impacto nova priorização enfim tem vários pontos que podem impactar um item para ficar bloqueado um ponto que eu trago muito nos times que eu trabalho Caco é dar cada vez mais transparência para isso porque às vezes acontece da gente não estar da ênfase da visibilidade no final é um sentimento de não entregável do item gerando impacto no objetivo da sprint e o time fica com aquele receio de pô ele trabalhou tanto não conseguiu entregar por isso isso mas por que a gente não dá visibilidade para isso então eu fico muito nesse ponto de trabalhar transparência o máximo possível trabalhando também a parte métricas para a gente entender onde pode ajustar onde pode trabalhar e melhorar eu gosto de você falou aí uma boa prática é a gente começar uma reunião de coordenação tática dele sei lá como quiser olhando para essa coluna começando não negligenciando os itens bloqueados mas tentando evidenciar e se perguntar o que que falta quem está envolvido onde está eu gosto de categorizar o tipo de problema lá dentro mesmo e até em comentários você pode fazer até num gira mesmo de um dia para o outro você pode até coletar aquilo ali depois de ver qual o tipo de bloqueio aonde que está a causa raiz e até montar um gráfico em uma parte depois para evidenciar isso e ganhar força para poder agir desculpa cara pode complementar exatamente acho que existe várias o bloqueio é uma das geralmente é uma dos problemas comuns que fazem algo demorar mais a acontecer existe outros mas é um dos problemas comuns e existe várias formas de evidenciar então vocês trouxeram aí e a melhor não é uma coluna de bloqueio é não criar acho que o ponto é esse não cria coluna de bloqueio porque bloqueio não é um estado um estado do trabalho é um momento ali do trabalho então e trazer isso para a conversa então se você então por isso é importante você medir também isso durante a execução não só no final senão o negócio bloqueado só vai aparecer com o problema depois que ele acabar mas depois que ele acabar talvez já é tarde demais então por isso a importância também de trazer esse olhar para a métrica também para essa reunião diária enfim a daily meeting o nome que vocês usam mas trazer esse olhar e acho que pegando o gancho de vocês é menos julgar menos julgar que o número e trazer à tona então tudo que vocês falaram olha só isso aqui já está cinco dias bloqueado será que a gente tem que tomar alguma ação já está dez dias bloqueado aqui como que a gente pode fazer para destravar isso e aí a solução nunca é única não tem a solução mágica mas o fato de trazer essa métrica vai ajudar a gerar o alerta a galera vai conversar e aí vai buscar a solução então acho que esse é o ponto que foi o que eu falei muito lá no começo a métrica tem que te ajudar a tomar uma decisão ou uma ação então é isso que a gente está falando aqui a métrica está agindo como um gatilho para que a gente possa tomar uma decisão tomar uma ação para melhorar a nossa entrega e consequentemente impactar o nosso cliente lá no final que é o que a gente quer de verdade e se ele estiver numa classe de serviço ou mesmo com um label específico de um tipo de trabalho às vezes isso é um sinal ele vai aparecer lá naqueles gráficos aquele editário que vai ficar lá na exceção maior tempo aí você para e olha peraí mas quem é esse cara aqui que tipo de trabalho é esse que áreas ele envolve e aí quando você faz até um recorte e tira esse cara da jogada o quanto ele impacta o lead time médio total e você começa mas é importante o que a gente precisa fazer para resolver esse cara o que é que quando aparecer esse tipo de trabalho que vai envolver essas áreas que está envolvendo nesse cara aqui de novo qual comportamento que a gente tem que mudar para que ele não se repita então tem sempre uma ação e um aprendizado por trás que as pessoas às vezes acabam negligenciando né exatamente opa cá com uma dúvida aqui em algumas conversas assim existe até uma polêmica assim a granulidade ali do item de backlog ele influencia no lead time eu devo considerar tamanho eu devo normalizar tamanho né acho que até no livro da Albino ele tem algumas técnicas ali né de deixar tudo tamanho médio pequeno fatiar os grandes por exemplo né mas existe alguma disfunção nesse sentido eu tenho que calcular lead time por tipo de coisa sei lá bugs são mais rápidos histórias são mais né mais normais vamos dizer assim qual que o que você pensa sobre isso e qual que o que você recomenda o que tem de disfunção nesse sentido legal acho que tem né eu tenho duas né duas perguntas acho que uma delas você trouxe essa sobre medir os diferentes tipos de itens né então você falou sobre bug né sobre item de trabalho ali que é do projeto e tal eu recomendo vale a pena você vale a pena você olhar diferente né para os itens porque pode ter alguma diferença é então às vezes é pegar um exemplo que tem muita diferença assim que é bem comum né às vezes o time executa projetos entregas mais consistentes e tem itens pontuais ali que ele dá suporte ou atende algum tipo de demanda né que dá suporte a outro time é bem provável que esses itens vão fluir super rápido assim né porque eles entram e já são executados super rápido são mais prioritárias inclusive é às vezes tem uma questão de até pela prioridade e tal então então no caso nesse caso específico nesse exemplo que eu estou trazendo vai acontecer vai ser diferente e é importante você analisar aquele gráfico ali eu trouxe uma análise única mas sobre analisar os percentiles para cada que a gente chama até de tipo de demanda que ou pode estar relacionado a classe serviço que você falou sobre a urgência então analisar sobre o lead time sobre aspecto diferente é útil e vai te ajudar a fazer análise separada e vale a pena o outro aspecto outra pergunta é sobre a questão do tamanho então assim o que eu vou falar aqui sobre a minha experiência prática de já ter mexido com isso em diferentes tamanhos de escala e tipo de empresa o tamanho das coisas ele quando você começa a olhar para o lead time de alguma maneira ele vai normalizar em algum lugar isso eu posso te garantir depois de um tempo porque vamos voltar vamos voltar nesse gráfico aqui fazendo aquela vamos supor que nós somos uma equipe aqui nós estamos aqui enfim 11 pessoas nós somos uma equipe e a gente na última semana a gente entregou esses 20 itens e a gente está discutindo esses 4 aqui esses 4 aqui que levaram mais de 9 dias se eles tem tamanho ou não pode ser um cenário que a gente tinha tamanho ou não o que vai acontecer é bem provável que a gente vai combinar práticas para que eles fluam de uma maneira mais próxima desses aqui de baixo e é bem provável que a solução que a gente vai adotar vai girar em torno de 3 coisas ou a gente vai dizer olha a gente não quebrou direito aquele item ele ficou muito grande ficou muito executado daquela maneira ali se a gente fosse fazer hoje de novo que eu lembro que a pergunta eu falei o que a gente faria hoje se a gente fosse voltar lá atrás e fazer esse cara de novo eu dividiria o trabalho diferente faria dois itens esse é um aprendizado que vai com certeza fazer você executar ele vai tornar ele o lead time um pouco menor e vai variar menos outro aspecto é a gente quando começou nem sabia direito o que tinha que fazer e aí a gente foi metendo a mão ali cada dia que eu trabalhava descobria mais um monte de coisa cara esse tipo de quando a gente mexe nesse tipo de coisa a gente tem que dar uma investir um diazinho ali no começo para entender um pouco mais e aí ter clareza do que a gente vai fazer precisamos ficar investindo um mês três semanas mas pô investir três horas algum tempo junto ali ajudaria a gente a ter mais clareza executar melhor ou vai girar nesse aspecto que geralmente esbarra no bloqueado que é alguma dependência todo item que tem dependência a gente não combina direito com quem a gente depende aí a gente eu precisei quando cheguei esbarrei na dependência fui lá falar com o pessoal e falar não agora só vamos poder a gente só vai poder ver isso aí semana que vem aí o aprendizado é todo item que tem dependência a gente tem que combinar o jogo antes tem que preparar o terreno então geralmente posso garantir para vocês vai girar em torno desses três aspectos grande maioria e aí naturalmente você fazendo isso de forma recorrente e que eu digo que por aprendizado em questão de um mês de um mês a dois meses você vai começar a reduzir essa variação esses itens que vão para cima e vai normalizar em algum lugar aqui vai normalizar e aí você vai ter um tamanho tipo o tamanho ideal que funciona para aquela equipe ali mas a busca não é por essa a busca não é geralmente a gente busca qual é o tamanho ideal não busca isso busca outra coisa busca tirar da frente aquilo que te traz variação e naturalmente vai estabilizar ali em algum lugar e aí quando você estabiliza o lead time naturalmente a previsibilidade é consequência legal na verdade não é nem o tamanho ideal mas a questão é a gente tem que se preocupar em normalizar ou não deixar mais ou menos do mesmo tamanho mas pelo que eu entendi você está dizendo que o processo de melhoria contínua vai chegar nesse ponto seria uma consequência também não é o alvo não é assim agora a nossa missão é que é normalizar você não mira nisso você mira em tirar da frente aquilo que está trazendo variação e aí naturalmente como consequência você vai equalizar o tamanho das coisas então vou te dar um exemplo tem uma outra empresa que eu trabalhei a gente media lá com P, M, G o pessoal tinha um viés que precisava medir ainda não confiava na questão do lead time então eram várias equipes eu fiz a correlação do lead time com os tamanhos os P's os M's e os G's o que aconteceu que foi depois de um tempo fazendo esse trabalho os P's e os M's quando a gente olhava o lead time não tinha muita diferença assim então o que que isso representa cara ficar gastando tempo discutindo se é P ou M é inútil então mas a gente entendeu que os G's tinham bastante variação então aí o que que aquilo o que que a gente entendeu pô toda vez que a gente identificava um G era bem provável que a gente não sabia o que que o que que tinha incluído lá daí dizia que era grande pra né pra classificar de alguma maneira então e aí aquilo gerou um aprendizado né que pô a gente não deve se comprometer com muitos itens G's né se tem muito item G no backlog é bem provável é um sinal né um gatilho que é tem pouco conhecimento sobre o que a gente tá fazendo e o risco é alto e a chance de a gente de fato entregar aquilo na expectativa que a gente tem de tempo diminui bastante então né gerou uma relação de reduzir o risco então o que aconteceu foi cada vez diminuindo mais né os itens G's e chegou uma hora que é só consequência assim parar de dar dar tamanho pras coisas né mas de novo o objetivo não é esse sabe de tirar o tamanho das coisas né de matá-lo vira uma consequência assim chega uma hora você fala pô não tá não é inútil mais esse trabalho é inútil não tá mais servindo mas geralmente num time às vezes de baixa maturidade essa questão de medir pode ajudar dá um ele dá um dá um apoio no início mas é importante correlacionar aqui o lead time com os tamanhos é eu tô nesse momento inclusive a gente tá inclusive tem P que é maior que G ou seja a estimativa é muito variável né então complexidade em certeza é alta é um dos dois na verdade pra mim é um grande erro é você desassociar complexidade de tempo de entrega sabe porque é o próprio eu acho que eu vi o Mike Conn falando né que esse story point o pessoal fez uma bagunça muito grande que é complexidade de tempo tá então assim se você diz que algo quando quando se você quer estimar não curto muito mas você quer é você tem que estimar o fluxo e não só o trabalho por exemplo do desenvolvimento você tem que estimar analisando o teu lead time então você dizer assim cara esse cara aqui é o desenvolvedor vai levar umas três horas vai passar olhando pra nossa média vai ficar uns três dias em fila o QA pra pegar vai fazer em dois dias depois vai passar uns dois dias pra validar putz vai envolver aquela área que passa uma semana pra dar o retorno cara então já dou tipo assim beleza cara o meu G aqui é é é algo que se eu disser que é que é vai oito né eu vou dizer que o meu M é metade do meu G e o meu P é metade do meu M simples assim e vou ter uma linha do tempo mais ou menos média pra poder equalizar isso agora concordo com o Caco eu já fiz essa experiência tá começando era muito bom dividir em PMG e eu usei muito essa lógica né porque eu precisava dar justificativa pra alguém e enfim valia muito mais o esforço do que você não fazer e e aí eu ainda lembro no último projeto teve uns três meses e quando a gente começou a calcular o throughput médio a gente separava o throughput lá em PMG né o Caco acho que até um grafo tem isso também aí a gente começou a olhar assim quando eu somava os meus P's com os meus G's com os meus M e dividia dava como se fosse quase tudo M naquele momento a gente estabilizou só que precisou num um sprint no começo no terceiro por que o throughput de vocês caiu tanto aí a gente foi analisar o lead time médio das histórias e aí a gente considerou assim ó porque nessa sprint a gente entregou cinco na outra a gente entregou oito mas na outra a gente oito histórias mas na outra a gente teve quatro M três P e uma G agora a gente teve quatro G que equivaleu o dobro que era duas M porque acabava batendo a média ah entendi então às vezes a gente criava isso até pra pra ganhar confiança pra ir otimizando o processo e depois o que o fluxo estabilizou aí a gente não fazia mais sentido e o time aprendeu a dividir o trabalho eu seguia muito aquela aquela big picture lá do Sumana que dizia assim cara não pode ter tipo rato nem elefante né entre cachorro musica menos tudo é animal então isso eu achava uma boa prática porque o cara coloca às vezes como uma história um cara algo que o cara faz em uma hora e o cara às vezes colocar um épico dentro querer botar um épico dentro da sprint isso já foge do surreal se for trabalhar também com sprint então eu gosto de trabalhar se você vai medir o teu fluxo semanalmente ou quinzeuralmente ou mensalmente que você pelo menos coloque coisas factíveis de fazer dentro daquele período até para não gerar uma frustração tão grande e aprendendo sempre com os resultados e tal para poder ter essa maturidade você precisa medir as saídas tem gente que vive só no mundo da estimativa e no média saída eu acho que esse é o ponto até para estender um pouco aqui a questão a questão da estimativa é a necessidade de ter alguma coisa de ter um compromisso porque se você está numa cultura que a estimativa é considerada uma estimativa e não um compromisso então aquela estimativa ela não tem um peso tão grande então eu sou numa linha muito mais de noestimates realmente e ter realmente prezibilidade nesse sentido eu acho que a estimativa é isso depende da cultura da empresa eu preciso de uma estimativa eu preciso de um compromisso na verdade porque se você dá uma data o cara não tira aquela data daquela cabeça agora se você tem uma estimativa e que aquela expectativa ele sabe que pode errar para menos ou para mais não frustra não tem essa frustração aí a estimativa vira uma estimativa de verdade não um compromisso conversa está muito boa tem muito conteúdo ainda vou só puxar um ponto aqui mas deixei isso por depois tá bom mas só o cara puxa mais aí a gente vai de acordo com a necessidade vai puxando tá bom beleza então galera vou vou seguir nesse tem mais dois tópicos aqui para abordar tô só preocupado um pouquinho com o tempo aqui mas aí eu vou falar agora a gente vai entrar aqui no throughput que também é outra medida acho que tem vários insights bacanas aí que a gente teve nessa parte do lead time então ainda vou falar sobre o throughput e o lead time então throughput basicamente é a quantidade de itens de trabalho entregues aqui no período então como é que você pode né medir né basicamente throughput acho que é importante né correlacionar o throughput é com também a o resultado né às vezes você não consegue né mapear isso direto mas como a gente falou lá no começo é importante entender né tentar fazer essa correlação aqui no exemplo né no exemplo a gente tenta correlacionar com dinheiro mas você pode correlacionar às vezes com alguma métrica né de negócio que você está impactando pode correlacionar né com alguma outra coisa mas é importante você buscar né esse efeito às vezes o efeito vai ser mais tardio também né porque às vezes você faz a entrega né o throughput tem a saída mas o outcome ali que o valor né às vezes demora um pouquinho né pra avançar e esse é um né um aspecto outro aspecto né é compreender a cadência da entrega então nesse cenário aqui geralmente eu tenho um throughput aqui de duas equipes né então se eu perguntar pra vocês qual que é melhor eu acredito que é a mais estável ali a mais previsível tem menos variação na segunda mais tem uma variação menor ou depende do contexto também né enfim é então acho que o ponto é que não tem necessariamente uma melhor né mas o que a gente eu fiz a pergunta justamente pra provocar né que a gente tenta fazer essa classificação se você não não eu acho não lembro se eu fiz a média aqui mas provavelmente vai dar próximo né a quantidade de entrega só que o que acontece é bem provável né que uma equipe que tem um throughput aqui como esse da esquerda tem mais emoção ali né tipo com certeza né tem toda assim pra mim é fato assim sempre que tem esse pico pra cima e um pico pra baixo tem bastante coisa interessante acontecendo ali né geralmente é a galera que dá um gás né pra conseguir fazer uma entrega daí se desgasta né daí depois cansa ou tipo entrega tudo agora vamos lá entender tudo que tem que fazer daí não consegue mais puxar novos itens ou tá trabalhando com itens de trabalho muito grande né que demora mais tempo pra sair então geralmente o que vai acontecer com uma equipe desse né que tem um throughput dessa maneira né que varia tanto né de 0 a 12 vai ter um desgaste maior né bem provável que às vezes até atinge o resultado consegue chegar lá mas geralmente não dura muito tempo né vai começar a dar outros efeitos depois ninguém mais vai querer trabalhar lá ou seja não é uma equipe que dura bastante e é uma equipe que quando você vê um throughput tipo esse até teve no começo um throughput menor até chegou zero mas é bem provável que deve ter gerado algum aprendizado que tem alguma variação mas é alguma variação que vai dar uma certa vai dar uma previsibilidade melhor né do que a equipe da esquerda e então e e o aspecto aqui também é que vai variar um pouco tá não tem esse negócio não vai assim entregar sempre reloginho sempre não agora entregou nove vai ser sempre nove né isso também gera um efeito quando a gente começa a medir o throughput né já experimentei isso né então o pessoal às vezes acha pô entregou nove agora nove é a nossa referência hein galera tem que entregar sempre nove pô mano às vezes aquele nove foi o pico né o negócio que aconteceu fora da curva então né tem que medir um pouco entender qual é o cenário a gente sempre quer acho que todo vai ter sempre uma oportunidade aqui de melhoria e tal mas é o que a gente né prefere é algo mais dessa dessa cidade direita então é importante né quando você olha o throughput é importante também você olhar o throughput quebrado né por tipo de item então né a gente até falou né de olhar sobre outros tipos de demanda aqui a output também é importante porque isso vai ditar né sobre como a capacidade da equipe né e onde está indo o investimento né o throughput é uma boa maneira de você correlacionar a grana que está sendo colocada né o investimento financeiro que está indo naquela equipe né versus para onde está indo então nessa por exemplo nessa análise aqui a gente consegue a gente percebe que de algum momento em diante aqui principalmente desse momento o investimento em bugs aqui está bem maior né então consequentemente o que é pô está investindo menos né nas funcionalidades demandas legais qual o impacto disso pô não sabemos mas de onde será que o que aconteceu né será que surgiu mais bugs será que foi essas entregas aqui que a gente fez aqui que gerou esses bugs o que que foi então não dá para saber o gráfico não vai te dizer isso né mas ele vai te gerar vai te gerar esse alerta né esse essa chamada para você entender um pouco mais entender a causa raiz e tentar tentar avaliar para conseguir melhorar o fluxo é outro aspecto a gente falou ali de tamanho né você pode medir também o throughput né por PMG e tal entendeu entender o aspecto pode te ajudar de novo né como a gente falou ali de tamanho cara essa relação de tamanho pode ser útil né geralmente é útil principalmente em times que estão às vezes mais imaturos no começo da jornada ajuda a ter uma referência mas é mais para ter uma referência né e menos para para poder chapar é bem provável que em algum momento né como a gente falou ali vai estabilizar e quando a gente fala de throughput né tem uma dúvida que surge né e aqui a gente tem diferentes tipos de pode ter diferentes tipos de contexto né a partir de qual momento eu devo considerar um item entregue então né ou por por definição né de fato algo está entregue quando aquilo está na mão né do seu cliente aquilo está na mão do do seu de onde você quer entregar resultado mas a gente sabe que às vezes às vezes o teu processo né ou a tua empresa ou a forma como você trabalha né você vai acumular algum algum volume de itens entregues para de fato talvez fazer a entrega do projeto de uma onda ali de uma wave do seu projeto de um épico né de fazer uma entrega então você vai acumular às vezes 20 ou 30 itens ali e então fazer a entrega né para o seu cliente então basicamente para que serve né o throughput o throughput ele serve para a gente entender se a gente está numa cadência boa né e para a gente poder buscar uma previsibilidade dentro do fluxo então você deve medir os itens entregues naquele naquele momento no qual você quer previsibilidade né então por exemplo eu já trabalhei numa empresa onde o ciclo de entrega de fato né onde saia uma versão para o cliente que tinha que gerar uma versão para o cliente instalar saia uma vez a cada três meses então a gente acumulava né medir o throughput aquele throughput para a gente poder medir orientar o fluxo entender a previsibilidade mas de fato a gente ia botar na mão do cliente lá né a entrega de verdade lá só no final dos três meses então a gente media mesmo assim entregando internamente por quê? porque aquilo ajudava a gente a ter previsibilidade ajudava a poder medir o fluxo e a gerenciar o fluxo qual a diferença de throughput e velocity né velocity tá ligado a quantidade de store points e então basicamente o throughput é o item de fato o item entregue independente do tamanho da pontuação né e o velocity geralmente tá geralmente não tá correlacionado aqui com a quantidade de pontos entregues né e aí entra a questão dos store points não vou entrar muito nesse aspecto mas só pra vocês entenderem a diferença que quando a gente olha throughput a gente olha de fato o item né aquele item entregue não necessariamente né quantidade de pontos né ou tamanho propriamente dito e aqui mais dúvidas né sobre o throughput né por que que eu devo medir né em qual contexto né em contexto de produto eu devo me preocupar com o número de entregas e o que eu devo contabilizar no throughput né história ou item de trabalho então até o porquê medir né acabei de falar um pouquinho né pra gente poder buscar essa probabilidade equalizar o fluxo entender o volume de entrega pra que a gente possa entender quando a gente vai conseguir entregar tudo que precisa mesmo num contexto de produto né aqui no contexto de produto existe sempre essa discussão né entre o throughput de fato o número de entregas versus o resultado né uma empresa de produto digital então não me preocupe com o throughput eu só quero saber do resultado não o throughput é importante ele vai ajudar você a equalizar o teu processo né trazer presidibilidade então é importante e o outro item é devo contabilizar né o throughput em qual nível aqui né história de usuário item de trabalho então essa dúvida é bem comum né então o que eu geralmente recomendo aqui o throughput é você toda toda empresa e às vezes tem diferentes nomes para as coisas né então por isso acho que é importante explicar de um jeito mais agnóstico é toda 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 empresa tem algo que vai ser entregue né vai ser um projeto uma onda de trabalho algo que você cara isso aqui é a entrega que a gente tem que fazer você divide essa entrega em vários em vários itens né que precisam precisam ser construídos então é esse item é messa o throughput nesse nesse ponto né nesses itens que você vai de fato construir então por exemplo ah eu tenho uma entrega aqui a gente entendeu o trabalho quebrou são 25 itens então você vai medir o throughput em cima desses 25 itens porque é ali que você quer a previsibilidade é ali que você vai querer entender quantos você entrega por semana para poder entender quando que você vai conseguir de fato entregar aquilo para o seu cliente então é messa o throughput naquele nível que você quer a previsibilidade então esse é o lugar mas também é útil você medir por exemplo ah vamos medir a quantidade de épocos que a gente entrega por mês pô isso também é útil mas é bem provável que vai ter mais variação ali não necessariamente você vai ter uma previsibilidade mas é importante você às vezes é um número que é importante você acompanhar que pode te ajudar dentro da tua empresa vai entender qual é o impacto que aquilo está gerando no negócio então aqui é sobre o throughput vamos abrir aqui talvez aqui no máximo 10 minutos aqui para talvez algumas dúvidas perguntas aí para a gente discutir aqui sobre o throughput tem a vontade aí quem quer conversar também puxar o ponto acho que o Chico estava comentando quando eu tiro um pouquinho o cara conseguir continuar com a apresentação sem dúvidas até no slide anterior na parte quando a gente estava falando de ah foi até com comentar sobre story point ainda essa parte de complexidade e tempo só para a gente arranhar um pouquinho mais sobre isso para finalizar e continuar claro eu não sei se a palavra é correta ou não correta ou mais utilizado ou com impacto mais positivo ou não acho mais nessa linha quando eu falo de complexidade e o Alisson que eu trabalho realmente com um pouco de métricas eu não tento alinhar até um pouco do que o Ari falou por conta do que o Ari falou não falo muito sobre tempo porque ao complexo eu posso ter uma linha de tempo de resolução de horas para entendimento de complexidade com um pouquinho mais de um ou dois dias eu posso ter um algo complexo um nível de complexidade muito pequeno mas trabalhoso que vai demorar alguns dias para ser concluído que é muito manual não conseguir automatizar o que for existe um correto ou não correto quando eu tento alinhar ou não vincular ou não complexidade com o tempo? acho que não é errado e eu acho que é útil então mas o que eu recomendo assim de fato quando você tem essa necessidade você está no começo de jornada as coisas tem tamanho diferente você quer classificar ali precisa quer dar esse entendimento quer trazer isso à tona porque faz sentido para aquele momento o que eu recomendo é cara não recomendo ir para lance de storepoint para mim isso vai para um caminho que é difícil de entender e depois vai ser mais não útil do que útil se você tem necessidade de medir de alguma maneira usa esse tamanho eu recomendo usar a referência aqui do pequeno do médio do grande e usa como referência então acho que é importante definir o critério que você defina o critério do que você entende que é o pequeno e talvez entenda esse aqui é um trabalho que é pequeno esse aqui é o pequeno esse aqui é um médio ele tem esse critério aqui para nós esse aqui é o que a gente entende como grande e aí e quais são as variáveis que você entende o que representa ali então até naquele link que eu deixei no chat aqui que tem que eu gosto muito que é o material do Carole o Carole que é o que é inspirado no Dali Inception o Carole usa muito foi de onde para mim eu uso a principal referência ele usa muito essa comparação por referência e traz aí dois eixos geralmente você vai trazer por impacto de negócio ou complexidade você identifica duas variáveis até a Inception hoje traz três variáveis que você classifica mas eu recomendo escolhe duas que é importante para você que faz sentido e usa essa definição do que é o médio do que é o grande e do que é o pequeno e usa como referência assim que é menos assim menos menos perguntar esse aqui pequeno, médio ou grande ao invés disso você fala esse aqui parece mais com esse pequeno parece mais com esse médio ou parece mais com esse grande parece uma coisa sutil mas cara dá uma diferença absurda assim porque daí você começa a fazer com base de comparação você consegue estimar por exemplo um backlog super rápido com base nessa comparação vai ter mais de erro com certeza mas de qualquer maneira iria ter então você consegue ter ainda uma assertividade maior e fica com uma referência fica uma referência e a conversa e a conversa geralmente é o que mais importa com a equipe quando você vai fazer isso e o time entender não que é mais parecido com esse e aí o outro fala não acho que é parecido com o outro por causa disso e tal e aí vai ajudar às vezes a trazer alguma complexidade algum trabalho que está ali oculto que não está claro para todo mundo e dar uma clareza então eu recomendo se você tem cenário que você precisa medir de alguma maneira vai para o PMG e usa como escolhe três itens de referência e vai por comparação isso ajuda bastante a sair desse lugar estranho de opiniões e tal mas é um bom mesmo acho que a Rosa também tem só uma pergunta Chico só desculpa ter atrapalhado mas Rosa você quer fazer a pergunta mesmo? acho que ela perguntou seria válido misturar por esforço do time como que seria esse esforço do time eu não entendi aqui a sua pergunta complementa aí para a gente para eu poder te ajudar Rosa está no mudo se estiver falando alguma coisa há pouco tempo previsto para realizar tarefa pode ser uma referência geralmente o que se for medir por tempo eu recomendo usar o tempo com o critério que você usou para medir o lead time então e não usar que acho que foi o que a gente falou um pouco antes ali de não usar quanto tempo eu vou desenvolver isso porque na prática todo trabalho não é só às vezes aquele trabalho de construir a coisa tem o trabalho de construir tem o trabalho de validar tem mais trabalho envolvido que às vezes você esquece disso tudo considera só o esforço de uma pequena parte então não tem problema é válido misturar pelo esforço mas vamos por assim começamos agora nós somos uma equipe aqui de 10 pessoas a gente não sabe qual é o lead time nosso nunca temos trocute não temos nada sentamos hoje aqui vamos começar e temos que estimar um negócio aqui de que a gente vai trabalhar cara a gente vai chutar com base e vai chutar mesmo não adianta querer dizer que vai não vai chutar a gente vai chutar com base na nossa referência mas aí é importante setar a referência quanto tempo de fato a gente vamos entender aqui em tempo entre a gente de fato meter a mão nisso e até a gente entregar até esse lugar até esse ponto aqui que a gente entende que é o nosso done e qual é a complexidade que a gente avalia e aí a gente pode classificar definir três itens ali como referência e aí a gente estima o nosso backlog com certeza a gente vai errar um monte que é a primeira nossa primeira olhada para aquilo nunca trabalhamos junto e tal mas isso vai gerar o primeiro insight e vai ser melhor do que nada e vai dar o primeiro passo e aí com base nisso a gente consegue consegue evoluir como equipe começa a medir começa a ter as informações e aí faz todo o processo que eu falei aqui até então eu acho que vale queria só complementar que a questão acho que mensurar as dimensões certas você vai mensurar por tamanho aí seria um PMG um Fibonacci da vida acho que deixar isso bem separado agora eu vou mensurar o esforço aí beleza agora eu vou mensurar um tempo pode ser um lead time pode ser em horas pode ser em dias enfim acho que vale você separar isso aí então por exemplo se você for ah eu quero trabalhar com tamanho PMG beleza qual que é a média do lead time de um P por exemplo qual que é a média de um lead time de um M então pode ser também mas acho que vale separar esses dois conceitos aí de misturação é exatamente o tempo está acabando assim então reta final alguém tem mais algum ponto alguma dúvida dúvida vai ter várias né isso é normal é legal alguém quer compartilhar algum ponto queira que a dúvida com o Caco ou com compartilhar com todos que estão aqui sim acho que vamos no WIP aqui que agora acho que mais cinco minutinhos aqui acaba o conteúdo daí a gente vai para as dúvidas finais então o WIP é a quantidade de trabalho em progresso que para mim é uma das práticas de fazer gestão do trabalho em progresso é uma prática do método Kanban mas você pode usar mesmo que você não esteja de fato usando o método Kanban e essa é útil para todos então basicamente quando a gente fala de WIP gerenciar e trabalhar o trabalho em progresso a gente fala sobre foco e a questão do limite WIP essa palavra limite principalmente quando a gente fala na língua portuguesa ela traz às vezes uma conotação negativa de limitar por exemplo fala pô Chico eu vou te limitar você fala pô mas por que você vai fazer isso por que você vai fazer isso comigo parece algo ruim então limitar o trabalho em progresso na prática é mais criar foco criar foco é uma relação então se você às vezes até a dica aqui às vezes é usa a palavra diferente se você quer trazer essa prática quando de fazer ou falar vamos fazer a gestão do trabalho em progresso e às vezes não usar a palavra limite porque pode trazer essa conotação negativa mas ela vai ajudar você a focar vai ajudar você a dar energia e consistência então vamos considerar e o trabalho em progresso ele vai ajudar você a fazer um dos lemas do método do Kanban que é para de começar e comece a terminar mas por que de fato isso vai ajudar porque quando você começa a focar em algo você vai terminar mais ter menos coisas em progresso e vai ter mais vazão então como eu falei tem a questão da lei de Lero que tem essa relação então vamos pôr nesse exemplo desse fluxo aqui esse fluxo tem dois itens aqui em desenvolvimento e tem três itens esperando para validar para testar aqui dois itens em teste um entregue então adianta você continuar desenvolvendo muito mais continuar puxando mais itens e ser super rápido aqui na etapa de desenvolvimento se você fizer isso naturalmente você vai acumular mais itens aqui para testar e não vai ajudar necessariamente aquilo sair mais rápido então e isso isso pode pode te dar algum insight então vamos por que você entenda que o trabalho está sempre acumulando aqui nessa etapa aqui de pronto para testar e testando e cada vez vai aumentando aumentando e o trabalho vai sempre acumulando então na prática você pode o que o limite pode te ajudar o limite pode te ajudar a criar uma alerta vamos supor que você entenda toda vez que chega em três aqui no pronto para testar é o limite o que é esse limite é o gatilho para às vezes alguém que está atuando aqui no desenvolvimento fala para aqui não vamos mais puxar mais nada vamos ajudar aqui a destravar essa etapa isso pode esse vai ser o gatilho o convite a conversa e o gatilho para que você se movimente então quando a gente fala de limite também a gente fala de encontrar o equilíbrio então esse é um gráfico que pode ajudar também você a olhar a quantidade de coisa que entra no fluxo então esse laranja aqui são os itens que o time começou e o azul os itens que o time terminou então se o time está começando muito mais itens do que termina é bem provável que vai estar acumulando e vai estar trazendo mais itens para o seu fluxo aqui a gente não trouxe não trouxe aqui o gráfico CFD mas o gráfico CFD também é um gráfico quem quiser saber um pouquinho mais procura no Google 5 padrões de CFD tem um post que eu fiz que ajuda também a ter mais referência sobre o CFD como usá-lo e tudo mais e quem quiser saber um pouquinho mais sobre como aplicar também o Limit WIP que aqui a gente trouxe mais a importância estou trazendo aqui mais a importância do Limit WIP também tem um post sobre o Limit WIP procura também por Limit WIP Caco no Google você vai achar um post que traz insights também de como começar e dar exemplos práticos aqui para que você possa dar os primeiros passos aqui com o Limit WIP e geralmente quando a gente fala de Limit WIP tem essas dúvidas como eu defino o limite do trabalho em progresso se é para uma equipe toda todo o ambiente é importante limitar o WIP quais os benefícios e qual a relação do WIP com o desperdício então uma das dicas que eu dou se você não aplica a prática de limitar o trabalho em progresso começou entendeu está entendendo isso agora a primeira coisa é ao invés de limitar gerencia o trabalho em progresso começa a monitorar mais monitorar do que limitar começa a entender como está funcionando o seu fluxo onde que está acumulando e começa a trazer alguns insights mas sem limitar propriamente dito só o fato de você começar a trazer esse número começar a monitorar isso vai ajudar a trazer consciência se tem de fato algum acúmulo que a gente chama de gargalo depois disso você entendeu que tem um ponto lá específico que vale a pena você aplicar a prática do limite whip então é não limitar o fluxo inteiro não sai limitando o fluxo inteiro isso pra mim é um erro isso gera muita fricção então limita um ponto específico coleta o benefício depois você vai entender que tem outro ponto que vale a pena aplicar a técnica a prática do limite whip aí você aplica nesse ponto e você vai aplicando conforme o problema e a necessidade vai surgindo não saia sendo preciosista assim não porque lá na outra empresa que eu vi o pessoal aplicava o limite whip em tudo mas tem uma jornada pra chegar lá e você atropelar essa jornada acaba muitas vezes você pegando uma prática que é boa gerando muita fricção ou usando de forma errada e aí o remédio pode virar veneno e qual a relação do limite whip com desperdício então basicamente quando a gente tem muito trabalho em progresso a gente fala que a gente tem desperdício porque a gente tem muito trabalho parado lá então é trabalho que está lá de alguma maneira mas ninguém está fazendo ou começa faz um pouco para faz outro então isso gera desperdício ou seja tem a relação com o foco que eu comentei um pouquinho antes ali e quais são as dicas para você já começar aí no próximo dia da semana então basicamente quando você fala de métricas primeiro identifique aquilo que você quer melhorar ou que você quer evidenciar de problema às vezes você sabe muitas vezes a gente já consegue olhar algo assim e falar pô aqui tem um problema mas as pessoas que estão trabalhando lá com você não conseguem ver que aquilo aqui tem um problema lá então você pode começar com essas métricas que a gente falou aqui com poucas métricas para buscar o equilíbrio para evidenciar esse problema então evite por exemplo focar só numa métrica só lead time e não olhar as outras então é importante você começa com essas três que a gente passou hoje aqui isso vai te ajudar a monitorar ter alguns insights e a partir disso tomar algumas decisões diferentes aqui algumas perguntas gerais como é que eu uso as métricas nas equipes no meu dia a dia por que as métricas por que as equipes ágeis precisam se preocupar com as métricas de fluxo e se eu devo analisar as métricas individuais então só para a gente recapitular importante analisar sempre o conjunto porque elas vão ter correlação uma com a outra as métricas do fluxo vão te ajudar a identificar gatilhos e pontos de melhoria para que você possa de fato gerar mais resultado seja no seu projeto no seu cliente de fato conseguir reduzir o time to market que é isso que a gente sempre busca e as métricas no seu dia a dia eu acho que vai introduzindo devagar vai introduzindo com calma eu recomendo usar seja se você usa retrospectiva ou a service delivery review mas aquele momento que o time para para avaliar como é que foi a semana ou como é que foi as últimas semanas começar a trazer algumas métricas ali mas vai trazendo com o caráter de informar de gerar insight sem punir isso vai fazer com que você gere aprendizados ali das métricas então basicamente você já tem todas as informações você talvez esteja pensando mas eu não tenho essas informações não você precisa basicamente de cada item de trabalho que flui ali quando chegou quando começou quando terminou e também monitorar a quantidade de itens em progresso do seu fluxo com base nisso você já consegue gerar um monte se você tiver essas informações aqui você já consegue gerar um monte de informação então o Troy Maguinis por exemplo tem uma planilha se você quiser imputando essas informações consegue gerar mais de 15 gráficos e visualizações quem quiser ir mais a fundo mas também não precisa de tudo isso mas só para dar esse insight quem quiser um pouquinho mais de referência quiser entender um pouco mais a correlação de uma métrica com a outra o Troy Maguinis fez esse guia das métricas que eu vou deixar para vocês baixar também vai estar no conteúdo do post que tem esse material então tem cada data cada acontecimento o que você consegue gerar e qual é a análise que você pode fazer então tem uma referência bacana aqui também que você pode usar tem basicamente tudo que eu falei aqui nessa talca com vocês está nesse post aqui que vai estar já no final mas procura por bit.ly barra 3 métricas você vai cair no post que está super completo que traz toda a referência de tudo que eu falei hoje para vocês quem quiser se aprofundar ainda um pouco mais tem o livro do Rafael Albino que são as métricas ágeis que é super detalhado fala bastante dessas e outras métricas o livro Jornada Cambando a Prática também que a gente lançou esse ano tem vários aspectos de como você pode usar as métricas para aprender se você quiser algo mais avançado e algo mais potente que de fato vai trazer uma visão diferente recomendo bastante esse livro aqui o Kanban Change Leadership é um livro mais caro do Klaus Leopold do Siegfried Kaltenecker mas ele é muito bom ele traz vários insights muito bacanas recomendo bastante também e o último ponto aqui para a gente fechar se medir o que importa é porque você deve deve ter algum efeito prático nas decisões e nos comportamentos se não conseguimos identificar que uma decisão possa ser afetada por uma métrica proposta e como ela pode influenciar as decisões então essa métrica simplesmente não tem valor e não deve ser usada então quem trouxe isso para a gente foi o Douglas Hubbard do How to Measure Anything como medir qualquer coisa com essa frase aí a gente termina aqui então se vocês apontar o celular aqui para esse QR Code já cai ali no post mas recomendo vocês entrar nesse link nesse link vai ter esse material que a gente apresentou no Agile Brasil mais outros links e outros materiais complementares lá que podem ajudar quem quiser me segue ali no LinkedIn eu sempre estou compartilhando informações sobre os conteúdos aí de agilidade também e é isso aí pessoal massa cara muito obrigado mesmo show que precisam verificar com os meninos se eles querem meninas também né se querem fazer alguma pergunta alguma dúvida o momento é agora estamos nos finais aí Roland Ricardo Ítalo o Léo chegou há pouco tempo Ivana Rosa também fica à vontade o Chico a gente fala vou entender que todo mundo entendeu tudo ninguém tem dúvida estão praticando está tudo ok mas enfim entendo também que final de noite correria para todo mundo também estou muito cansado vou pegar os pequenos ali ainda mas assim muito obrigado mesmo parabéns até desculpa porque eu estava finalizando antes do final então assim foi um erro meu mesmo mas foi muito bacana vários insights para mim até testar amanhã já com os times então assim já tirei foto do QR Code já e assim é só verificar com os meninos quem está com a câmera desligada se quiserem ativar a câmera só para a gente tirar uma foto e compartilhar que é talvez ano antes porque eu tirei algumas fotos antes já então eu queria ajudar o cabelo com o Orland e pô cara se eu tivesse eu vindo com bonézinha igual o Caco próximo eu vou participar de boné cara o conteúdo foi muito rico infelizmente ou infelizmente ou felizmente aqui eu recebi uma ligação no meio logo que ia começar coisa boa eu recebi a ligação e tive que atender mas vou rever a gravação Alisson o conteúdo foi muito bom já estou com o site aberto aqui vou dar uma olhada no seu material Caco parabéns certo esse é um conteúdo que a gente acredito todo mundo está envolvido com agilidade tem bastante interesse e materiais bons nós não encontramos em todos os locais então eu vou dar uma olhada nesses livros que você indicou e rever seu material lá beleza e só compartilhar também que o estado agora tem Linkoff Fortaleza já compartilhei o link para vocês que querem se cadastrar o evento mas Caco queria falar alguma coisa desculpa agradecer acho que agradecer a oportunidade o convite então é um prazer acho que eu tenho como objetivo pessoal também ajudar as comunidades ajudar um pouquinho aqui a jornada de quem está aí na agilidade possa ser mais fácil de que quando eu passei então eu tenho como propósito de devolver eu chamo de devolver ao mundo o que o mundo me deu então tudo isso que eu passei aqui para vocês aprendi com várias pessoas muita gente me ajudou então parabéns vocês também pelo esforço de trabalhar a comunidade do Agileza aqui no Ceará é um prazer poder ajudar entregar um pouquinho do conhecimento e muito obrigado pela oportunidade valeu Chico quer falar alguma coisa? não só agradecer o Caco mesmo foi uma palestra incrível acho que deu para tirar vários ensaios alguns polêmicos mas foi bacana acho que foi bem leve também na questão de como colocar o conteúdo acho que deu para aprender realmente o básico e dá para a gente começar na semana que vem amanhã 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 já amanhã quarta e aí o recado também o Alisson comentou acho que sábado agora tem o nosso sexto link-off do link-off Fortaleza número seis já seis meses já que a gente começou então se inscreva aí o link está aí no chat e não deixe aí de participar beleza vou tirar foto de como bora bora a gente tem a cabeleira aí quem tiver quem tiver com boa vamos lá três segundos três dois um beleza ficar compartilhar contigo também no teu zap beleza então obrigado obrigado fica à vontade boa noite até mais pessoal valeu pessoal valeu galera